Não confunda tempo de contribuição com carência, tá? Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal, você que gosta do nosso conteúdo, a gente sempre traz muita informação do mundo do direito previdenciário. Então, se inscreve pra fortalecer, pra dar uma ajuda, pra mostrar que você gosta do nosso conteúdo. Deixa o seu joinha, assim você vai dar uma mensagem pro YouTube pra ele nos ajudar a chegar aí mais gente, levar esse conteúdo que é preparado com muito carinho pra você. Então, se inscreveu? Deixou o seu joinha? Pra não perder nada, ativa o sininho de notificação e entra no nosso canal, no Telegram, o link tá aqui na descrição. Então, bora lá ver o conteúdo de hoje. Carência só conta a partir da primeira paga em dia, já contribuições pagas em atraso contam como tempo de contribuição. Então, aqui você percebe que carência e tempo de contribuição não é a mesma coisa. Contribuições em atraso só contam como carência se feitas dentro da qualidade de segurado. Já tempo de contribuição não exige manutenção da qualidade de segurado pra que seja considerada. A carência sempre retroage pro primeiro dia do mês, independente do dia de início da atividade. Já o tempo de contribuição só é contado a partir do início da atividade de filiação. Agora, aqui tem uma observação. Isso até a reforma, ou seja, até 13 de novembro de 2019. Porque após a reforma, 13 de novembro de 2019, o tempo de contribuição passa sempre a ser contado do primeiro dia, exatamente como carência. Senão, depois da reforma, tempo de contribuição e carência são contados de forma igual. Aposentadoria por idade não exige tempo de contribuição, apenas carência, demonstrando que são mecanismos diversos. Aposentadoria por idade não existe mais. O que a gente tem agora é aposentadoria programada. Mas, mesmo na aposentadoria programada, você tem a exigência ali de um mínimo de tempo de contribuição e de um mínimo de carência. A carência sempre exigiu. Para você se aposentar com a aposentadoria programada, você vai ter que ter ali um mínimo de tempo de contribuição. Mas você pode pagar tudo hoje. Mas, carência, é difícil você ter 180 meses de carência e não ter pelo menos os 15 anos de contribuição. Tá bom? Então, presta atenção nesses detalhes aí. Aposentadoria por idade, que não exige tempo de contribuição, apenas carência, demonstrando que os mecanismos são diversos. Não existe conversão de carência, ou seja, aumentar a carência de acorrentes de atividades especiais, como ocorre com o tempo de contribuição. Atividade especial, até a reforma, você convertia em atividade comum. Carência, você não podia converter. Períodos de atividade rural, anteriores a 1991, não são computados como carência, apenas como tempo de contribuição. Então, você percebe que é, de fato, diferente. E períodos indenizados, aqueles que você está pagando em atraso, contam como tempo de contribuição, mas não contam como carência. Então, esses são sete motivos pelos quais você nunca mais pode confundir carência com tempo de contribuição. Gostou dessa aula e quer aprender muito mais de prática previdenciária, desse jeito que eu te ensinei aqui? Bom, vem ser oficialmente nosso aluno, deixa de ser camarão, penetra, assistindo só nossas aulas gratuitas, e vem conferir todo o conteúdo que está te esperando para turbinar a sua prática previdenciária. Você vai aprender a forma de pensar do INSS, que eu aprendi com quase dez anos de prática previdenciária como servidor do INSS. Vou te ensinar os melhores métodos, os melhores caminhos para que você consiga fazer requerimentos que tenham mais chance de concessão, sem exigência, no âmbito administrativo. Além do GPS, com todas as checklists de cada requerimento, os modelos de petição, modelos que você vai adaptar e utilizar na sua prática previdenciária, a gente vai além dos modelos. A gente vai te ensinar como pensar para que você não precise mais desses modelos e possa ter os seus próprios modelos. Além de todo o GPS, que é o Guia Previdenciário de Sobrevivência, utilizando o método PAC para benefícios previsíveis, aceleráveis e concessivos, você vai ter ainda cinco cursos bônus, que são atendimento ao cliente, você vai ter dominando o KINIS, que é a alma do processo previdenciário, você vai ter ainda o curso PAP e Concessão, onde a gente aborda, da forma como você viu nessa aula, todos os benefícios do INSS, você vai ter o curso Segurado Especial e a Comprovação da Atividade Rural no INSS e o curso BPC Lourdes. Se você fosse comprar individualmente cada um desses cursos, você ia pagar mais de mil reais, mas aqui nessa página você vai ter duas opções. Ou você vai adquirir pelo plano mensal, pagando apenas R$ 89,90, ou apenas R$ 397 no plano semestral. É você que escolhe, você fica o tempo que você quiser, nossos cursos são de recorrência, ou seja, eles se renovam a cada fim de ciclo. E se você não quiser continuar, basta cancelar a qualquer momento que a gente cancela a sua inscrição e se estiver dentro do prazo de sete dias, a gente ainda devolve o valor que você tiver investido. Tudo isso para que a sua prática previdenciária seja turbinada, sem que você precise gastar milhares de reais ou cursos caros. Você vai ver que com o nosso curso você vai ter o melhor método e vai ter ainda resultados que vão trazer para você satisfação e reconhecimento profissional como previdenciarista. Então, escolhe aí qual é o seu plano, experimente por sete dias grátis sem risco algum e se você não gostar, peça o reembolso, tá? Mas experimente, vai valer a pena, vai ser transformador para a sua prática previdenciária. Eu te vejo lá na área de membros. Um abraço!